Com uma indicação para a nossa Secretaria de Administração e a Secretaria de Assistência Social, para a qual eu solicito a divulgação, a transparência em relação à necessidade, nesse momento, de a importância do CAD único, o cadastro único de todos os munícipes que estão relacionados, para não perder nenhum programa do governo, nenhum tipo de curso que está tendo administrado, enfim. E também a importância de trazer a relevância de buscar aquela transferência do título eleitoral para fazer a casada com o CAD único nesse momento. E também venho com o requerimento, em relação à minha lei, a lei sancionada no ano passado, da minha autoria, sobre a erradicação da pobreza menstrual, no qual eu quero saber se as nossas Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social está ministrando mesmo, está cumprindo com os deveres deles. Seria na Assistência Social, seria nas cestas básicas, na saúde, está disponível nas unidades de saúde e nas escolas, seria na parte da educação. Bom, vereador, acho importante também a gente mencionar essa importância do munícipe portugascense vir acompanhar os trabalhos do vereador. Infelizmente, a gente percebe que a presença de público nas sessões acabam sendo poucas e deixo espaço aberto para que a senhora faça o convite, então, aos autogarcentes para estarem acompanhando o trabalho do vereador. Sim, Luiz. Assim, eu procuro estar divulgando nas minhas redes sociais, compartilhar também a rede social da Câmara, ao qual eu acho que a gente tem que fazer esse convite para todos e as pessoas têm que buscar esse interesse também de estar presentes nas sessões para que elas possam estar a par do que está se passando diante da Câmara.